Um processo de cadeia ali, né? Exato. Então, por exemplo, uma reunião vai entrar na sua agenda, consultas médicas, compromissos mesmo. E as rotinas também, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma rotina estruturada lá que toda sexta-feira eu faço controle financeiro, por exemplo. Então, como é na sexta-feira, tem um dia específico, e se eu definir que é na sexta, tem um motivo pra isso, né? Não escolho uma rotina num dia aleatório, eu coloco no dia que é mais conveniente que aquilo seja realizado, né? Então, se eu tenho que planejar na sexta-feira, provavelmente vai impactar na semana seguinte, ou provavelmente é o fechamento da semana que passou, tem um motivo pra estar ali, né? Então, rotina também entra dentro da sua agenda, principalmente de trabalho, assim, né? Que tem um dia mais específico pra acontecer. Então, quando você vai pensar na sua agenda, eu falo que você tem que pensar só em três coisas que entram lá, que são as letrinhas C, L, R. Então, C de compromissos, que são aquelas coisas que normalmente tem que ter outra pessoa envolvida ali, que você marcou um horário. L de lembretes, então, por exemplo, ah, é imposto de renda. Eu não vou colocar até dia 31 de abril, não vou pôr no dia 31 de abril na minha agenda. Também eu não vou pôr na minha lista de tarefas, porque eu não quero ficar olhando praquilo até 31 de abril, porque daqui uma... Entendeu? Não faz sentido. Então, o que eu vou lá? Vou colocar um lembrete. Então, lá no dia, sei lá, 30 dias antes, 45 dias antes do prazo, eu vou pôr um lembretezinho lá na minha agenda. Então, ó, iniciar projeto, processo de imposto de renda. Aí pode ser, dependendo de cada pessoa, pode ser só uma ligação pro seu contador, pode ser iniciar um projeto na sua lista de projetos, se você mesmo que faz, né, tem várias ações ali atreladas àquilo. Então, aí você começa, dá o start e você daí tem um prazo que você determinou pra fazer aquilo. Então, isso é um lembrete. Lembrete, pode ser aniversário, né, essas coisas assim. Lembrete que a gente usa bastante quando alguém da equipe tá de férias, então todo mundo tem acesso, isso entra lá na nossa agenda, pra todo mundo saber, né, e também pra gente se antecipar. Então, pô, mês que vem tal pessoa tá de férias, então a gente tem que garantir isso, 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 então já, né... Já muda. Já muda bastante o nosso planejamento. E outra coisa é que R, CLR das rotinas, né, que as rotinas também precisam estar organizadas ali, porque elas vão, como a rotina, se ela tá especificada, ela tem um porquê. Lembra do processo? Tem que ter um porquê, né? Sim, é pronto de partida. Se ela tem que acontecer, então ela tem que entrar na sua agenda pra você prever isso também, né, pra você poder planejar as outras coisas que estão ali ao redor. Então, por exemplo, se na sexta-feira eu tenho um dia que é cheio de... Que normalmente pra mim é um dia que eu tiro mais pra parte de planejamentos, né, eu não vou marcar uma reunião, eu não vou marcar, sei lá, qualquer outra coisa. Tem que estar livre. Tem que estar livre, entendeu? Então, a mesma coisa terças-feiras pra mim é reunião individual o dia inteiro, né. Eu já sei que a minha agenda daquele dia sempre tá comprometida. Só que daí não é uma coisa e se gostaria, é um compromisso firmado. Então, eu não vou ficar colocando prazos pra mim pra aquele dia, não vou ficar colocando... E se alguém coloca pra mim, daí eu consigo ter aquele posicionamento. Ó, não vai dar, tá? Porque eu já sei que já tenho essa previsibilidade da minha agenda. Então, a agenda é o lugar de fato. Entendeu? Não é uma hipótese. A gente não pode criar hipóteses na nossa agenda. Tem que... Aquilo lá é o que... A agenda tem que estar cravada aquilo ali. Tem que estar cravada. Você tem que confiar nela, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem que dividir o nosso sistema de organização em duas grandes partes, assim, né. Tem várias coisinhas dentro, mas duas grandes, que é a agenda e a nossa lista de tarefas. Então, é isso que eu faço. Eu tenho uma agenda, aquela bem estruturada, e uma lista de tarefas. Mas quais as nuances nisso daí? Não, aí a nuance é, você tem que ter lá dentro da sua rotina diária de atividades, né, de prioridades do dia. Então, primeiro você tem que executar tudo que tá na sua agenda. Pra depois chegar na sua lista de tarefas. Então, por exemplo, tem coisas na sua agenda, que você vai pôr na sua agenda, que não vai ter um horário específico pra aquilo. Porque você pode fazer em qualquer horário ao longo do dia. Então, pra que você vai comer teu tempo ali, um espaço da tua agenda, que você poderia realocar pra outra coisa? Entendeu? Visualmente, aquilo não é um fato. Entendeu? Mas ela tem que estar lá no Google. A agenda tem a função o dia inteiro, sabe? E você coloca ela no tadinho lá. Então, no seu dia, você vai chegar primeiro e vai olhar a sua agenda. Deixa eu ver o que tem lá no dia inteiro. Se eu não tenho compromisso às oito da manhã, que é quando eu começo a trabalhar. E o primeiro mato é essa. Se normalmente tem alguma rotina daquele dia específico, tem alguma outra coisa. Enfim, bem mato. Aí tem alguma coisa marcada com horário específico? Não, não tem. Beleza. Então, eu vou pra minha outra visão aqui. Vou pra minha lista de tarefas. Daí eu sei o que é prioridade pelos prazos que estão atrelados ali, né? Mas eu não levo em consideração. Então, a lista de tarefas sempre com o prazo máximo. É tipo assim, porque tem gente que coloca assim. Ah, eu gostaria de... Sei lá, procurar uma coisa... Sei lá, contratar uma coisa diferente aqui na empresa. E aí, aquilo ali, ele vai entrando numa cadeia, ele vai ficando no fundo do poço que você nunca olha. É até interessante esse negócio que você tem que ficar periodicamente revisando essas metas. E eu acho que uma boa forma de você revisar e não deixar, por exemplo, cair no limbo, é você sempre dar prazo máximo com alarmezinho pra todas as tuas tarefas. Porque tarefa, tipo assim, é importante, mas não é urgente. Então, eu posso fazer até sexta que vem? Mas coloca lá, sexta que vem. Um problema também é que não... As pessoas, às vezes, colocam lá uma tarefa, uma atividade, uma ação, seja qual for a palavra. Na verdade, uma das nuances é que, na verdade, aquilo não é uma tarefa. Aquilo é um projeto. E é mais pesado, mais puxado. Então, projeto é tudo aquilo que tem começo, meio e fim. E precisa de mais de uma atividade pra aquele projeto ser concluído. Então, por exemplo, contratar uma pessoa. Isso é um projeto. Tem que estar na sua lista de projetos. Não é só colocar na sua lista de tarefas. Você tem que contratar alguém até mês que vem. Daí, você nunca vai fazer. Porque contratar é uma atividade muito complexa, sabe? Não é nem só pela complexidade, mas às vezes pode depender de várias pessoas, dependendo ali de como é feita a contratação. Então, às vezes, ah, quero contratar um sistema novo. Daí, a pessoa coloca lá na atividade. Cara, isso é um projeto. E pode ser qualquer outro sistema. Desde um trelo da vida, assim, sabe? Isso é um projeto. Você tem que... Tem várias atividades que você vai fazer até contratar aquilo. Entendeu? Então, essa visão do que é projeto, daí, às vezes, as pessoas misturam isso, sabe? Sim. Então, às vezes, eu olho pros meus alunos, eu olho as ações que eles colocam na lista de tarefas. Eu digo, cara, você vai sentar e resolver isso numa atividade? Não, então, daí eu vou passar pro meu contador, daí ele vai analisar. Então, ah, então tem várias... Então, isso é um projeto. E, às vezes, a gente, às vezes, não considera como projeto, porque parece simples demais, entendeu? Pra ser projeto, que projeto tem uma carga mais... O projeto, ele tem processos? Tem também. Tem também. É. Processo pode ou não estar atrelado ao projeto. Então, por exemplo, vamos lá... Minha linha editorial, falando do que eu faço mais hoje em dia, a minha linha editorial tem um processo. Então, tem que fazer primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo. Então, isso é um processo. Eu passo a passo do que eu vou fazer. Então, tá ali. Só que, como eu organizo dessa forma, né? Todo mês, a gente trabalha por mês, né? Linha editorial do mês de novembro, mês de dezembro. Então, o projeto da... Então, é um projeto. Então, a linha editorial de novembro é um projeto. Só que aí, como esse projeto é bem recorrente na minha empresa, já tem um processo estabelecido pra esse projeto, entendeu? Então, eu já sei como é que ele deve ser feito. Então, essa é a ligação dos dois. Então, mais voltando lá dessas nuances das atividades, então, tem várias coisas assim, né? Eu sei quanto mais tempo eu vou gastar na atividade. Será que é uma atividade? Será que eu deveria estar fazendo? Será que eu não deveria estar delegando? É. Será que eu coloquei o prazo correto? Porque, às vezes, tem coisas que a gente tem que fazer, tipo... Ah, até contratar alguém, né? Que é um exemplo legal, assim. É difícil você atrelar um prazo real, assim, né? Não ser que seja uma empresa grande, que dependa daquela... É, uma coisa urgente. Às vezes, você fica meio assim, e fala... Pô, essa semana eu tô atolado. Uma semana que vem eu contrato. Um negócio assim. Então, aí... Só que daí você coloca... Tipo, se você for abrir ali a minha lista de tarefas, você vai ver que... Ó, das 40 e poucas que eu tenho lá, que é uma média que fica, assim, de atividades na minha lista de tarefas, cara, 10%, 15% tem prazo. Entendeu? Porque aí eu consigo entender, de fato, o que é a prioridade. E o fato de não ter prazo te ajuda a ter essa clareza? Porque, entendeu? O que tem prazo, eu sei que tem mesmo. Ah, ou seja, você não coloca qualquer coisa como tendo prazo. É, exato. Ah, tá. Então, esse é o seu filtro, já. Tem vários filtros. Tem, por exemplo, alguém me delegou aquilo, alguém pediu pra eu fazer. Então, aparece lá quem me solicitou, se é alguém da minha equipe, por exemplo, né? Então, esse é um filtro que eu avalio. Porque, pô, se a pessoa tá me pedindo, eu, como gestora, quero livrar o trabalho dela logo, né? Pra ela ser mais eficiente. Eu não quero ser o gargalo daquela pessoa. Então, se aquela tarefa, enfim, faz sentido eu fazer primeiro, eu vou liberar a pessoa primeiro. Eu vou atender. Entendeu? Tipo, ah, aprova teu pagamento. Ou aprova esse conteúdo. O conteúdo não aprovo mais, assim. Mas, é, grava esses vídeos. Entendeu? Aí, eu vou lá e já libero. Porque o meu interesse é que o projeto, antes, não fique parado em mim. Então, esse é um dos critérios. Mas, lógico, se tiver um prazo mais apertado, eu vou pelo critério do prazo. Tem várias coisas que tem que analisar. Aí, por exemplo, então, quem é o gargalo? Se eu só tô sendo o gargalo de alguém? O prazo que tem aquela tarefa. E se a tarefa, atividade, ação, seja lá qual o nome a pessoa quer dar, está atrelada a algum projeto. Então, por exemplo, tem lá, primeiro na minha lista lá, que eu ordeno assim, né? Tá lá por prazo. Aí, tem várias atividades que não tem prazo. Mas, elas estão atreladas a algum projeto. Então, essas que tem projeto, elas são mais prioridades do que as outras atividades de baixo que não tem nem prazo nem projeto. Entendeu? Então, tem coisas na minha lista de tarefas que estão lá, mofando mesmo. Mas, o que importa é que ela esteja mofando lá. E eu sei que ela não é prioridade. Ela não tá aí. Ela só não pode ser esquecida. Mas, algum dia, você vai fazer. Ou, aí, e sim. E aí, uma vez por semana, eu olho tudo que tá lá. Inclusive, as que não... É, e joga. Tem coisa que tá lá. Deve estar lá há um ano. Nossa Senhora. Não, tem coisa que a gente... Daí, eu deleta. Mas, o que importa é você deletar consciente. Não estar lá porque você... E aquilo fica na tua cabeça. Nossa, eu vou limpar isso aqui. Tem muitas tranqueiras. Aí, você deleta umas coisas importantes. Coisa nada a ver. Cansei. Chutar o balde. E tem muitas coisas que, quando eu vou revisar, eu falo... Meu, não tô fazendo isso, né? Porque eu tenho outras prioridades. Então, eu não me culpo. Eu não me martirizo por isso. Porque eu sei que eu tô fazendo as coisas que, de fato, são prioridade. Aquilo ali nem é. Nem é. Então, isso não me ocupa a cabeça. Não me traz... Não tem um peso eu não estar fazendo aquilo. Entendeu? Porque eu sei que o que eu estou fazendo é a prioridade. Não preciso me preocupar com aquilo. E, às vezes, acontece também. De eu ver aquilo lá um tempão. E eu, putz, cara. Cara, isso aqui, na real, eu podia ter delegado, né? Na hora, eu não pensei. Daí, eu vou lá, mudo pra lista de alguém. Puf, é que eu resolvo. Deu, meu Deus. Podia ter resolvido isso há tanto tempo. Podia ter sido mais fácil. É. Então, essa revisão é muito importante. Porque aí você vai... As pessoas... Isso que eu falei, você tá complementando muito bem. Tá dando exemplos muito bem. A revisão, cara. Às vezes, você é um acumulador de tarefas. Que você nem vai fazer. E aquilo nem é mais importante pra você. Não, e as coisas mudam. As prioridades mudam, né? Mudam, mudam. E você tem que estar aberto a essa mudança. Senão, você vai acabar empacando e atolando na própria... Exato. Se afogando ali na própria água ali. E passa um tempo ali, você vê que, meu, aquilo ali já nem mais é um problema pra você. Né? Antes era, agora não é mais. Você já contratou alguém que faz. Então, tem que sempre fazer uma limpa ali. Você tem que confiar no teu sistema. Tem que ter essa clareza, né? Caraca. Se você não confiar no seu sistema, ele não serve pra nada. Entendeu? É. Não. Vai. Não. Não. Não.